Bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal não, eu sempre chamo de pessoal. Bom dia meus inscritos, como estão vocês? Olha, estou fazendo diferente. Deixei o celular parado e vou trazer para vocês alguns cactos e falando dele. Vamos ver se funciona. Tem uma sombrinha aqui que está batendo o sol, mas quem está chegando aqui agora, aquele grande grito de guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha quem está chegando aqui. Olha como é bonita. Vamos ver se vai dar tudo certo hoje. Sabe o que eu estou fazendo assim pessoal, que eu estou com um probleminha na mão, dormi em cima dela e está doendo muito. E aí eu prefiro fazer assim. Dá certo? Vamos ver se vai dar certo. Aqui, olha que coisa mais bonita. Aí tem um nomezinho, ó. Aí eu faço assim para vocês, ó. Aí eu boto aqui, ó. Toma. Aí, ó. Tem essas aqui, né? que já está aqui no fundo. Aí eu boto essa aqui, certo? Aí depois eu venho com outra. ó. Vamos ver se vai pegar aqui, ó. Aí você tem que tocar aqui para ver se pega. Ó, pegou. Tá certo? Aí eu estou falando igual a Ana. Estou com a mão na frente. Aí, ó. O nome. Vamos lá de novo. Pronto. Olha como é bonita. Tá certo? Tá certo? Estou aproveitando esse solzinho para dar essa... Esse tesão aqui de... Aí, ó. Vamos ver. Isso é que é experiência. Qualquer coisa, ó. Que bonitão. Tá certo? Ó, tá aqui também no sol. Aqui, ó. Vamos ver aí se vai dar tudo certinho aí. Vai ficar legal. Vai ficar legal. E aí, pessoal. Como vocês estão? Agradecer nossos inscritos. Obrigado por tudo. Aqui, ó. É que tá batendo um solzinho. Olha o nome. Vamos ver se vai dar tudo certinho aí. Esse aqui, ó. Como é bonito também, ó. Tá certo? Como estão vocês? Como estão os cactos de vocês? Andou chovendo. A Ana já tirou, já colocou, ó. Feixe de dancereusa. Bonito o nome, né? E também bonito o cacto. Tá certo? Aí, bota lá. Lá no fundo. E aí, nós vamos levando. Ai, minha mão. Ui, eu tô com problema na mão. que dói demais. Dói demais, minha mão. Qualquer coisinha. Ai, bota lá pra trás. Qualquer coisinha dói demais. Ó, pessoal. Vou trazer mais dessa aqui, ó. Pra vocês, ó. Cacto pedra. Trazer pra vocês cacto pedra. Tá certo? Sobra. Eu tinha comprado dez. Sobraram dois. Aí, eu comprei. Eu trouxe até pelo Shopee. Um substrato pra eles. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Mas eu vou comprar e vai dar tudo certinho. Cheguei, cheguei. Foi. Amostra. Agora tá parada aqui. Você tem que levar a mão lá. A Ana chegou, pessoal. Dê bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, eu tô botando aqui. Calma, mano. Deixa eu mostrar. Pega os caquinhos que você gosta. Ah, o nome popular dele é pata de elefante. Pata de elefante? Ah, parece mesmo uma pata invertida. Não parece? É. Sei lá. Parece, sim. Eu prefiro mais liptos. Ai, que bonitinho. Só uma pata. Bom dia, pessoal. Ó, Ana, tá parado. O coisa com esse sol parou aqui. Eu só tava fazendo um teste. O negócio que eu gosto aqui é que tá o sol legal aqui, ó. Mas tá indo. Eu tô vindo daqui. Tá indo, né? Pronto, bota esses aí, amor. Vamos ver se você, Ana, sai. Vai, leva a mão lá e olha por aqui, Ana. Ó. Vai, fica aqui, ó. Vocês já devem ter visto. Ó, isso aí, ó. Na internet isso aqui, né? Aham. Eu até pensei que fosse bem pedregoso. E não é. Parece um pó. Vamos trazer. Vamos trazer. Que coisa, né? Ó. Vamos trazer pulitos. Então eu vou replantar. Só sobraram esses dois. Não, mas não trazer mais. Se Deus quiser. Mas o mês que vem, se Deus quiser, a lei vai conseguir alguns diferentes. Eu quero ter novamente. Ele só não gosta de muita nutrição. Não gosta de água de chuva, que o nitrogênio é. Ele não gosta de nitrogênio. Tem que ser um solo pobre. Ó, pulou, ó. E nitrogênio. E... Aí, então, a gente viu isso aqui na internet. Alguns cactérios estão usando. E a gente comprou dois pra testar. Né? Vamos ver. Tem mais algum cactuzinho? Eu vou mostrar aqui aos pouquinhos. É um teste. Aí, ó, pessoal. Esse aqui. Ana, vai falando desse, ó. Qual o nome desse aqui? É um geminocalício, varia gata. Ah, vai gostando. Tem que tomar muito cuidado. Ele tá cheio de filhote aqui em cima, tá vendo? Olha ali, ó. Levanta a mão. Levanta a mão. Ah, ok. Aí, aí, aí. Aqui tá, aqui. Pronta. Viu? Aqui, ó. Tá vendo que lindeza? Fica rodando muito. Mas eu quero mostrar. Caiu. Vai. Vai. Ah, eu vou segurar aqui. Pronto. Voltando o que era antes. Ó. Vamos lá. Aqui, Alê. Vamos lá. Vendo? Pronto, tá aí, ó. Vai deixar o povo tonto, Alê. Tá bom. Vamos fazer o que era antes. Pronto. Bota pra lá. Vamos descer. Aí, pessoal. Voltou aqui. Que deixa aqui a mão. Pronto. Vai mostrando aqui, ó. Vendo? Esse aqui é outro geminocalício, ó. Tá vendo? Aham. Geminocalício aqui, ó. Vou mudar de vasilha. Com preços daqui, ó. Pequenininha, ó. É. Vou mudar tudo pra plástico. Não, já são plásticos. É o tamanho. É o tamanho da vasilha, tá vendo? Pra aumentar. Vou mudar. Pronto, ó. Geminocalício, né? Esse aqui é o que? Astrofitos? Astrofitos. Astrofitos. O restante é geminocalício. E aqueles grandão ali? Pega ali, aqueles grandão lá. Ah, tá muito bonito. Tá muito bonito. Eu ia mostrar. Olha aqui. Bota aí. Pronto, ó. Olha o tamanho do geminocalício. Esse aqui também é um geminocalício, tá? É, deixa aí. Esse rosa, ó. Rosa pink. Ele só sobrevive no cavalo. Aham. Não tem clorofila. Isso. Aí o cavalo vai crescer junto com ele. Aí, beleza. Eu até recomendo. É muito bonito, pessoalmente. Vamos trazer mais assim. Nós pensávamos, não... Olha, bonitão. Traz outro lá, amor. É bonitão demais. É pro canal ficar bem colorido, sabe? E aí que é... Não, é engraçado que o primeiro contato nosso com o geminocalício... É isso. É... A gente comprou nove, né? Nove. Perdemos. Só ficaram dois. Esses dois aqui, ó. Uhum. Não. Esse. E restou. E esse aqui, ó. Esse aqui. Esse não desenvolveu muito, mas ele tá indo. Ele não vai morrer, não. Uhum. Esse aqui veio um com defeito. Aí enviaram outro pra gente. Tá indo também. Uhum. Ah, esse aqui foi de lá também, quando a gente comprou o nove. Esse aqui fazia parte. Esse aqui... Muito fácil. Esse aqui sempre ficou. Tem outro lá, não? Tem alguma coisa mais? Tem outro. Que esse aqui, inclusive, não é o mesmo cafetário, não, tá, gente? Olha esse aqui. Esse aqui eu achei em loja. Ah. Foi um achado aqui em Recife. Tá? Vamos trazer mais... E eles são de Olambra. Olambra. Esses grandões são de Olambra, viu? Vieram bem enraizados. Olha que bonito. Então o canal agora ficou mais colorido, né? Então bem, viu? Esse aqui já floreu e tudo. Esse aqui já deu, ó. A florzinha. A florzinha é... Aí falar em flor. A florzinha é normal, tá? É igual um sem cor, sem... Certo. Sem ser variegata. A flor é a mesma, tá? Então a lindeza deles é a cor. É a cor. Mas é só um bonito demais, pô. É a brincadeira. Você ter isso na coleção é muito importante. O que mais que nós temos hoje aqui que você replantou? É que eu ainda nem botei a água. Já replantou alguma? O que você replantou aí que chegou que você replantou? Não estão. Não, esses três são suculentas. Vamos lá. Vamos passar aqui para as suculentas. Mas eu não sei dizer o nome agora não, tá? A Ana replantou aqui, ó. As suculentas. Tá certo? E não tem uma planta aqui, deu flor? Tá ali? Pode ir lá mostrar. Vou mostrar. É o que? A estapelha. A gente sempre mostra a estapelha. Vou lá na estapelha de novo, tá? Pessoal. Estapelha deu flor. E eu vou me despedir, porque eu vou levar para ele não poder. É, tá a hora de... Ó, a estapelha... Deu flor. Aí, ó. Deu flor. Tem outra aqui, ó. Ó. A Ana até filmou. Aí, ó. Vocês estão vendo que o sol está batendo aqui? Aí, pessoal. Deu flor. Show, né? Show, né? Vai dar outra aqui, ó. E eu estou querendo comprar uma estapelha que tem umas amarelas, algumas... Tem amarela aí, né? Vai ter amarela. Essa que está embaixo, amarela. Essa aqui vai nascer amarela. Quem sabe... E com esse sol que chegou agora e a chuva de ontem, eu acredito que vai dar outra florzinha e nós vamos mostrar para vocês. Tá certo? Então, para quem está chegando, meu nome é Alexandre, tem a Ana Carla. Dê o like, compartilhe. O canal começou meio maroto, mas é assim mesmo. Às vezes o cara fica com uma dorzinha na mão, aí não quer fazer muita coisa. Mas amanhã vai ser melhor. Eu vou passar um remedinho, tá certo? E aí vai dar tudo certo para nós. Ok? Obrigado. Fico com Deus. Dê bastante like. Eu vou tirar até uma foto para deixar essa estapelha aqui. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração. Fica com Deus. Bastante oração. Tchau, tchau, galera. Tchau. Fica com Deus.